Olá meninas, hoje quero-vos falar um pouco sobre o maior órgão do nosso corpo que é a pele. E porque o cuidar da nossa pele é muito importante, decidi então hoje fazer este vídeo para poder abordar um pouco mais sobre este tema. A pele é composta por dermo e epidermo. A dermo é a camada externa que sustenta a epidermo. Ela é formada por colagênio, elastina, proteínas e água. A epidermo é a camada interna, a mais profunda da nossa pele, formada por queratina, melanócitos e células imunitárias. A nossa pele tem várias funções. Uma das funções é ser protetora. Ela protege o nosso organismo das invasões parasitas, protege contra as radiações UV, impede o excesso de evaporação de água, regula a temperatura do nosso corpo, produz vitamina D e deteta sinais com uma temperatura e a dor. Tem também uma função metabólica. Nesta função temos duas características muito importantes. A síntese de vitamina D, uma vez que ela é muito importante para que a absorção do cálcio seja feita por meio da alimentação. E o reservatório energético, onde a hipoderme tem a principal reserva de energia do nosso organismo. Ela tem a função de termorreguladora. Fornece assim uma termorregulação do organismo para o controle de calor. Tem também uma função sensorial. A sua extensa rede de nervos tem função da perceção do frio e do calor, do toque, da dor e da pressão. Desempenha assim um papel muito importante no que toca à socialização e ao comportamento do ser humano. E tem uma função de reparação, de reparadora. Ela tem a capacidade limitada da absorção através dos poros, onde algumas gorduras boas, tais como os cremes que usamos, óleos, são assim facilmente penetrados, facilitando também a reparação da flexibilidade perdida e da nossa pele. Ao longo do tempo, e devido também a fatores externos, tais como poluição, excesso de sol, contacto com umidade, o beber excessivo de álcool, fumar, o stress diário, ou até mesmo uma má alimentação e também outros fatores internos, como as infecções geradas por algum motivo, a desidratação, pigmentação irregular, genética. Com tudo isto, a nossa pele vai envelhecendo e vai perdendo assim a sua capacidade de fazer estas funções, o que causa também alguns riscos. Ela diminui a capacidade de reter a água, ela diminui a renovação celular, diminui a produção de colagênio e elastina e também a produção irregular de melanina, causando assim manchas na nossa pele. Vai fazer com que então as famosas rugas, as linhas de expressão, comecem a aparecer. Surge também a flacidez da pele, perda de brilho ou até mesmo a tese irregular. Mas nós podemos controlar 80% do envelhecimento da nossa pele e podemos controlar todos estes fatores. Também nos vai ajudar, quando nós olhamos ao espelho, a gostar daquilo que nós vemos. Claro que isto é uma parte muito importante. Por muito que a gente diga que somos bonitas de qualquer forma, somos como somos e que eu concordo plenamente com isso, também é muito importante a gente gostar de se ver ao espelho, ajuda-nos a sentir melhor, mais confiantes e também mais bonitas. Entretanto, aquilo que é necessário fazer, o que é que nós realmente devemos aqui fazer. O que podemos fazer então para controlar o envelhecimento da nossa pele, é acima de tudo controlar também alguns fatores, como é o caso da alimentação, termos uma alimentação muito mais saudável, bebermos muita água ao longo do dia, reduzir se possível o consumo de álcool ou o consumo de tabaco, e utilizando também produtos adequados à nossa pele, no toca aos cuidados diários do rosto, que nos vão proporcionar assim também muitos outros benefícios. Eles otimizam os níveis de hidratação, eles ajudam a equilibrar a nossa pele, aceleram a renovação celular, neutralizam os radicais livres, sintetizam o colagênio e a elastina, e também controlam a produção de melanina, evitando assim o aparecimento de manchas, previnem e retardam os sinais de envelhecimento, e faz com que a gente se sinta bem com a nossa própria pele. Para tudo isto, é preciso ter alguns passos. Esses passos que nós devemos fazer diariamente, sempre de manhã à noite, e os quais são importantes que a gente tenha sempre o cuidado de os aplicar. O primeiro passo é limpar a nossa pele. Um bom óleo, um bom gel de limpeza, que seja adequado ao nosso tipo de pele, serve para remover as impurezas, mesmo as da maquilhagem, e podemos também complementar essa limpeza com um tónico, que ajuda a suavizar e a equilibrar a pele. O segundo passo são os olhos. A zona do contorno dos olhos é muito delicada e sensível, precisa de alguns cuidados especiais, e por isso também a necessidade de um creme específico para os olhos, que é muito importante. É aqui que começam a surgir os primeiros sinais de envelhecimento. O terceiro passo é potenciar a nossa pele. Para isso temos que utilizar um sérum. A elevada concentração de ingredientes ativos contidos num sérum penetra nas camadas mais profundas da nossa pele e potencia assim o efeito dos cremes hidratantes que nós habitualmente já usamos. O quarto passo, então, é hidratar e nutrir a pele. Este é o passo final dos nossos cuidados diários. O creme de dia, que é usado para proteger a pele das agressões do dia-a-dia e o creme de noite, que ajuda a nutrir a pele enquanto nós descansamos. Eles têm componentes diferentes, com funções diferentes, logo não deve ser utilizado nunca o mesmo creme para dia e para noite. Está provado cientificamente que, ao fazermos esta rotina de cuidados diários e completa, temos 7, 10 vezes mais resultados àqueles que nós desejamos. Portanto, não deixes para amanhã os cuidados que deves ter com a tua pele diariamente. Procura sempre falar com um especialista ou até mesmo com uma consultora de cosmética, saber quais são os produtos mais adequados ao teu rosto, às especificidades da tua pele, ao teu tipo de pele e identifica qualquer um destes fatores. Já é meio caminho andado para então uma pele muito mais jovem, mais radiante e com uma aparência muito mais saudável. Espero que tenham gostado por hoje. É tudo o que eu tinha para vos falar. Alguma dúvida sobre o que deves ou não utilizar e aplicar na pele, podes sempre mandar mensagem privada. Terei todo o gosto em ajudar a encontrar a solução mais adequada às tuas necessidades. Obrigada e até já!